Cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça pra Cima. Sempre muito bom estar aqui com você e a gente poder falar sobre temas que informam, orientam e edificam a nossa vida de verdade. Muitas vezes a gente faz um programa e quando a gente termina, diz assim, ai, tanta coisa mais para falar sobre esse tema e é verdade. Mas eu quero lembrar que a nossa missão aqui é provocar você, tá? A gente quer provocar você e aí você vai buscar mais informações e se você quiser que a gente volte ao tema, é só pedir. É só dizer aquilo que você quer que a gente trabalhe e a gente vai trabalhar. Ou manda a tua pergunta para os nossos especialistas, a gente vai encaminhar para eles e vai buscar ter uma resposta para você. Muitíssimo obrigada pela sua companhia, não apenas no Cabeça pra Cima, mas em toda a programação da Rede Boas Novas de televisão. E vocês sabem que eu não posso deixar de agradecer também a você, querido Semeador de Boas Novas, você que nos ajuda, que você que nos encoraja, nos impulsiona através da sua oração e também da sua contribuição. É muito bom saber que podemos contar com alguém que se coloca na brecha e busca nos dar cobertura em oração. Que Deus te abençoe, que Ele te guarde, que Ele continue mantendo acesa essa chama de semear no reino de Deus. E eu já falo várias vezes e quero repetir sim, não necessariamente aqui na Boas Novas, não. Você precisa semear no reino de Deus, onde o teu coração é sinalizar, onde você sentir que precisa da sua ajuda. Semei, porque com certeza você vai colher, colher frutos positivos. Graça e paz a todos vocês. E muitíssimo obrigada pela companhia de cada um. É isso aí. Ai meu Deus, dá-me paciência. Você já fez esse pedido a Deus? Quantas vezes? Muitas vezes a gente faz, não é mesmo? Nem sempre é fácil ter paciência, não. E parece que nos tempos atuais está ficando cada vez mais difícil. Afinal de contas, o tempo é uma coisa que passa com uma velocidade, o dia parece que ficou mais curto. Tudo é para ontem, para aqui, para agora. A gente não tem tempo para mais nada, muito menos para esperar. E esperar significa ter paciência. Nesses tempos, mais do que nunca, ser paciente ou ter paciência se torna uma virtude daquelas mais preciosas. Aí a gente pergunta o seguinte, mas será que a gente consegue aprender a ter paciência? Paciência o que? É conhecimento, é habilidade, é atitude? O que é? No Cabeça para Cima de hoje a gente vai conversar sobre esse tema. E quem sabe ajudar você a ser mais paciente. Veja o nosso informativo. O que é o nosso informativo é tão bom. Tentando me lembrar aqui o nome do filósofo judeu, antigo, esqueci agora da coleção dos pensadores. Ele tem um artigo bom sobre paciência. Atenção, vou voltar na câmera 1, 0 para mim, Vitor, PT, girando. 1, 4, 3, 2, 1, gravando. Pois é, queridos, hoje a gente vai estar aqui conversando sobre paciência. Tem um ditado popular que diz que quem tem pressa come cru. Você, como é que tem comido aí cru ou tem conseguido deixar a comida ficar no ponto certo para poder ingeri-la? Muitas vezes a gente perde grandes oportunidades porque a gente não tem a paciência necessária para lidar com o que precisa. É importante a gente falar sobre esse tema. Por isso que nós convidamos Jairo Carioca, pastor e psicanalista, para nos ajudar a refletir sobre esse tema. É sempre bom ter você aqui. Celeste, eu sou uma pessoa abençoada por Deus, né? A gente está sempre retornando a esse programa. Sou um felizardo. Estar aqui é muito bom. Eu gosto de participar, gosto de estar aqui com vocês. E falar sobre paciência é muito bom, né? Porque, como você já falou antes, a paciência é uma virtude. Então, ela não é algo inato, não nasce com a gente. A gente precisa praticar, adquirir, aperfeiçoar. Isso é muito bom. Pois é, né? Mas nem sempre fácil, né? Sim, não é fácil. Como toda virtude, ela não é fácil. Mas a gente vai já já entender como é que a gente pode ganhar competência nessa questão da paciência, né? Também conosco, Leonardo Távora. Leonardo é pastor-presidente da Primeira Igreja Batista em Padre Miguel. Sempre uma delícia, um prazer ter você aqui com a gente. Prazer todo meu, Celeste, de poder estar aqui mais uma vez retornando. E agora para esse assunto, que diríamos que está quase que em extinção, né? Está todo mundo meio agitado, meio apressado, meio estressado. E vai ser muito bom falar sobre isso. Pois é, né? A gente vive num tempo que é assim, né? Tudo é pra ontem, né? Aliás, se você não responder a mensagem do WhatsApp em um minuto, alguém já vai estar reclamando. Não, olha, não viu, não isso, não aquilo. Parece que o tempo diminuiu, né? A gente tem essa sensação de que o tempo diminuiu, porque também a gente não tem mais tempo pra ficar sozinho, pra analisar melhor as coisas. O tempo reduziu mesmo? Existem fatores sociais, né? Que vão apontar sobre esse fenômeno da redução do tempo. A partir da Revolução Industrial, na Inglaterra, o tempo passou a ser contado em segundos. Até então, o tempo, o segundo não existia. Quando você vai na Bíblia, você fala assim, o tempo de uma caminhada, o tempo de um pôr do sol, né? Os antigos contavam primaveras, ou contavam invernos ou verões. Então, era de uma estação a outra. Então, o tempo era mais longo. A velocidade também era a velocidade máxima, era a velocidade de um cavalo, né? Então, quando você tinha uma corrida, você dizia, olha, na velocidade de um cavalo, que é em torno de 60 a 70 km por hora, né? Só que 60, 70 km por hora de uma bicicleta faz isso. É por isso que os carros têm não sei quantos cavalos, né? A velocidade aumentou. A Revolução Industrial, ela começa com essa questão de se contar o tempo em segundos, mas isso também se modificou. Hoje, nós estamos na revolução da robótica. Então, hoje o tempo é contado a partir de nanosegundos. Se você envia um e-mail, aí o e-mail demora em torno de 0,23 a 22 segundos. Se demorar, o outro já reclama, né? Por que que está demorando? Chegou aí. Os aparelhos que nós compramos, já perguntamos qual a velocidade da memória, qual a velocidade. Então, cada vez mais, nós estamos preocupados com a velocidade. Eu acho que a maior inovação do WhatsApp foi poder tirar aquela coisa do cara, está vendo se a mensagem chegou ou não. Você tira a cor, pronto. Mas já angustia o outro do outro lado, né? Você manda a mensagem já querendo a resposta. Então, a velocidade, ela é real, tá? Nós estamos cada vez mais dentro desse contexto, como eu falei, que é um contexto social, né? A humanidade está interligada, né? Hoje você pode ter... Você teve um ineditismo na guerra, por exemplo, que foi a guerra do Iraque, onde você viu a guerra em tempo real. É coisa que não se via, coisa que não existia. Então, essa coisa do tempo real está cada vez mais forte dentro de nós. Nós não queremos mais uma notícia que aconteceu ontem. Nós queremos saber no instante em que ela está acontecendo. Aliás, se a gente sabe de tarde o que aconteceu de manhã, já é notícia velha, né? Já é notícia velha. Já é notícia velha. A gente quer um instante. Nós vivemos... Acho que a palavra é essa. Vivemos o instante. Tem um... Acho que ele é filósofo, Rablinda Natagori. É, filósofo. Ele diz assim, falando essa coisa do instante, do momento, né? Ele diz que é preciso viver o momento presente, porque é o único que está em nossas mãos. O único em que podemos ser felizes. Há controvérsias, na minha opinião, mas tudo bem. Velocidade é antagônica à paciência? A Bíblia fala que nós devemos perseverar na esperança, né? O desesperado é alguém sem esperança, alguém sem paciência. Acaba, sim, sendo antagônico. O próprio salmista, ele diz, esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Uma coisa está muito ligada à outra, né? Quem tem paciência e espera. Inclusive, Paulo vai dizer isso, né? Que a paciência, ela produz a esperança, a perseverança. Então, se eu não tenho paciência, eu sou um desesperado. Isso vem, conforme o Jair já falou, né? E uma série de fatores sociais, isso começa até mesmo dentro de casa. A mais tenra idade, a criança que não tem limite, isso culpa, às vezes, dos pais. Porque eu sempre falo dos filhos, né? Eu tenho bebês, tenho um de quatro e tenho uma de um ano e oito meses. Eu esperei, eu aprendi a esperar eles terminarem de chorar por coisas banais. Então, tem pais que a criança chora, logo pega no colo. E aí, eu já estou ensinando essa criança a ser uma criança que não sabe esperar. Porque ela chorou, eu peguei no colo, na intenção de que pegando ela no colo ela vai parar de chorar, eu já estou ensinando essa criança a ser uma criança impaciente. Então, chora um pouquinho, porque chorar não mata ninguém e ela pode esperar, porque há tempo para todas as coisas. É verdade. Como criança é esperta, né? Ela vai perceber logo que se ela chorar pegando cola, ela vai ficar chorando o tempo todo, né? Exatamente. Porque criança realmente é esperta. Eu queria voltar nessa pergunta que você fez, que eu acho interessante, essa coisa de velocidade e paciência. Vai lá. Porque ser veloz não significa ser impaciente, né? Eu acho que são duas coisas que não são antagônicas, acredito que sejam paralelas. Existem determinadas funções que exigem mesmo a questão da praticidade, né? A questão da velocidade. E existem certas funções que vão exigir a paciência. Então, acho que as duas caminham lado a lado, né? Por exemplo, um especialista, ele não consegue se tornar especialista com menos de 10 anos. Então, exige paciência, né? Mas também a velocidade, porque senão ele vai ficar a vida inteira dentro desse modelo de especialização. Então, acho que velocidade e paciência não são antagônicos, acho que são paralelas. É a pressa que seria, né? É a pressa. Sim, essa pressa. A pressa seria. Tem uma música do... Não sei se a letra é dele, mas eu conheço a música. É um louvor cantado pelo Marcos Almeida, que é muito linda. A letra toda é linda, mas tem uma frase que ele diz assim, né? Que esperar em ti, esperar no Senhor, é caminhar. Caminhar, exatamente. É caminhar, né? Quando a gente espera no Senhor, a gente não está parado. A gente está caminhando, a gente está progredindo. Você tinha ansiedade no Nordeste, né? Enquanto descansa, carrega pedra. Minha avó dizia muito isso para mim. Meu filho, enquanto descansa, carrega pedra. Mas eu disse, é outra história, gente. Não, mas a ideia é essa ideia do ócio criativo, né? É verdade, é verdade. É muito importante você estar falando. A ideia do filósofo Domenico De Masi, que é o ócio criativo, né? Enquanto você espera, caminha. Caminha. Porque senão a gente entra no outro conflito, que às vezes o sujeito muito paciente, ele não é paciente. Na verdade, ele é um procrastinador. E aí, então, a gente aproveita para dizer assim, vamos definir paciência? O que é paciência, né? Porque a gente fica assim, ah, o cara é muito lerdo, né? Tem paciência, um cara paciente, uma pessoa paciente. Um cara pode ser uma mulher também, tá? Pode ser a cara. Pode ser a cara, uma cara. Aí a gente diz logo, ah, é muito lerdo. Às vezes é uma pessoa paciente. Não necessariamente, paciente não precisa ser lerdo. Mas o que é paciência? É bom você falar isso, porque a palavra paciência, ela não tem uma definição científica. É a mesma no senso comum, né? Ela vem do latim, ela tem uma raiz, um radical latino, que é o pass, que é o mesmo de passagem, de passatempo, de passado. É a mesma. Então, você vê que é uma coisa que está sempre em movimento. Então, ser paciente não é ser lento. Ser paciente não é ser lerdo. Ser paciente é entender que existe um tempo para tudo. Existe tempo de se movimentar, existe tempo de esperar. Então, ser paciente significaria o sujeito que ele consegue entender a dinâmica da vida. Então, o que é entender a dinâmica da vida? É que existe um tempo para nascer, um tempo para crescer, um tempo para assimilar, um tempo para entender, para ressignificar, um tempo para fazer catarse. Isso é ser paciente. O contrário disso é o sujeito procrastinador. Então, o que é o procrastinador? É o sujeito que deixa de fazer as coisas que tem que fazer e que precisa fazer para fazer as coisas que dão prazer e que não necessitam fazer. Isso aí não tem nada a ver com paciência. Nada a ver com paciência. Nada a ver com paciência, né? A luz da Bíblia, o Novo Testamento, ele usa dois termos para definir paciência, que é o macrotimia e o hipomeno. A macrotimia refere-se à paciência em relação ao outro. E o outro termo grego, o hipomeno, refere-se então a uma capacidade de tornar o indivíduo resistente às adversidades da vida. Então, seria o termo paciente. Então, biblicamente falando, seria isso, uma resistência diante das adversidades. E aí vamos para a vida de Jó, né? O patriarca aí considerado o homem mais paciente. Dizemos assim, que pese o livro de Jó só aparecer paciência uma vez. A palavra paciência só aparece uma única vez, que é Jó capítulo 6, versículo 11. E não aparece mais, mas no Novo Testamento, inclusive o próprio Tiago, no capítulo 5, versículo 10, ele vai falar, irmãos, tenham como exemplo as aflições e a paciência dos que foram profetas antes de vós. Então, ele lembra de, no capítulo 6, 11, ele vai lembrar de Jó. Não ouviste sobre a paciência de Jó e o que Deus fez depois dessa primeira condição dele? Então, depois que eu saio desse estágio de paciente, que poderia ser também traduzido por uma longaminidade, eu tenho sim capacidade de reverter um quadro, uma situação adversa. Interessante, viu o que o pastor Leonardo falou? Paciência não é procrastinação, é resiliência. Aham, resiliência. Resiliência. Quer dizer, é uma coisa da resistência, da resiliência a essa questão das adversidades. E é bom que, porque o Jairo falou aí da questão mais científica, né? Do conceito, da explicação de paciência. E a Bíblia, ela nos traz aí esse conceito de que há tempo para todas as coisas, né? E eu fico pensando que quando a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, até isso assim, tem o tempo da gente ser paciente e tem o tempo da gente ser impaciente, né? O tempo da gente precisar é, talvez, não esperar, não ter tolerância da gente agir, né? O que não significa também que essa ação, ela será sem reflexão, sem pensar e etc. Eu já preciso ir para o nosso primeiro intervalo, né? Tem jeito? Vou para o intervalo? E eu queria voltar com vocês com o seguinte. Por que que, às vezes, é tão difícil a gente ser paciente, né? Aí a gente pode pensar na questão de paciência versus ansiedade, né? Uma pessoa que ela não consegue ser paciente ou ter paciência é, por princípio, uma pessoa ansiosa, doutor? Vamos ver. Vamos para o intervalo primeiro. Estão falando aqui sobre paciência. Quando você olha para você mesmo, como é que você se considera? Você classifica, mas classificar é ruim, né? Como é que você se considera? Você se considera uma pessoa paciente? Normalmente, no seu dia a dia, você é paciente ou você é mais pavio curto, impaciente? Uma pessoa que não sabe esperar, não tem resiliência. Não consegue ser paciente. Como são as expressões, pastor? As duas expressões? Macrotimia e hipomeno. Macrotimia é essa paciência em relação ao outro. A mais difícil do mundo. Essa daí é a mais difícil do mundo, né? Tudo com o outro é difícil, né? Com a gente, a gente tem o máximo de paciência. Qual é o nome? Macrotimia. Não, é com a gente mesmo. Hipomeno. Hipomeno, olha só. Hipomena é moleza. É a maravilha. É moleza. Agora, macrotimia é outra história onde a gente acaba pisando na bola. Por que é tão difícil, muitas vezes, a gente ser paciente? Você tinha terminado com uma pergunta que eu acho que junta com essa daí, né? Por que é tão difícil nós sermos pacientes? E o conceito semântico disso, né? Da ansiedade. É muito interessante porque a ansiedade, a gente tem... Inclusive, você já fez esse programa. A gente tem uma ideia muito errada de ansiedade, né? Ansiedade vem de ânsia. É aquilo que é o anseio. Então, é o que vai me fazer movimentar. É o que vai me fazer entender que o tempo da paciência acabou, que está na hora de agir, né? E isso é uma escrita biológica de milhões de anos dentro de nós. Então, ansiedade nesse aspecto é boa. Quando é que a ansiedade é ruim? É uma confusão semântica, né? Foi uma tradução errada de Freud, né? Que quem cria esse termo é Freud. Até que, enfim, Freud faz alguma coisa errada. Caramba! Né? Freud tem várias coisas erradas. É que a gente não vai estar falando aqui. Não, só está aproveitando. Só está aproveitando. Tinha que implicar comigo. Houve uma... Na verdade, não foi Freud que errou. Foram os tradutores. Houve um erro de tradução porque a tradução da obra de Freud, do alemão, ela vai para o inglês, né? E aí no inglês se traduz a palavra alemã que ele utiliza para ansiedade, quando na verdade a palavra correta seria a tradução angústia. Então, o adoecimento não é ansiedade, adoecimento é angústia. Então, o sujeito impaciente não é o sujeito ansioso. O sujeito impaciente é o sujeito angustiado. E você tem essa nomenclatura muito rica dentro da Bíblia, né? Você tem salmos, por exemplo, que vai falar sobre angústia, né? Por que minha alma se angustia. E você tem conceitos de angústia até a morte. Jeremias fala que a angústia dentro dele, por ver Jerusalém se acabar, fazia os seus ossos doerem. Então, você tem uma questão fisiológica surgida a partir de um fenômeno psíquico, né? Então, a angústia desse sujeito que não espera, desse sujeito impaciente, ela acaba virando uma patologia sim, acaba virando uma doença sim. Então, a paciência, como você colocou, é uma virtude, e como toda virtude, ela não nasce no sujeito. Ela precisa ser adquirida. Como eu adquiro paciência? Bom, o segredo está na Bíblia mesmo. A coisa do resiliir. O que é a resiliência? Engraçado que a resiliência, você lá vem da física, né? A resiliência do ferro se transforma em aço. Então, resiliência é colocar um determinado objeto a uma temperatura, a um sofrimento, e esse objeto, mediante aquele sofrimento, vai me causar uma resposta. Então, o ferro, no sofrimento do fogo, traz uma resposta, ele fica melhorado, ele se transforma em aço. E aí, o apóstolo Paulo, pegando o gancho do pastor Leonardo, o apóstolo Paulo vem dizer que o sofrimento produz paciência. Então, por que nós temos uma geração que não tem paciência? Zygmunt Bauman vai falar isso, né? O grande filósofo, que ele vai falar que vivemos no momento das sociedades líquidas. As coisas estão líquidas. A ordem do momento é prazer, e prazer é consumo. Então, eu preciso consumir. Consumir, consumir, consumir. Nessa coisa de consumir, as identidades vão se perdendo. Na coisa do imediatismo, o prazer tem que ser agora. E o imediatismo, a única coisa que ele gera, a alienação. Então, temos uma sociedade alienada, que não tem paciência, e por isso está adoecido. Uma série de fatores, né? O Jário falou aqui sobre a questão do prazer. E pode ser uma questão hormonal, nós não sabemos, porque os principais hormônios do prazer, ocitocina, serotonina, se uma baixa produção desse prazer te causa, te traz irritabilidade, te traz angústia na alma. Verdade. E aceleração, aceleração. Verdade. Então, o sujeito se torna ansioso, se torna impaciente, por uma série de fatores. Então, cada caso é um caso também. É, claro. A gente precisa, de fato, estudar e vai muito do... Porque, interessante esse Salmo 40, versículo 1, porque o salmista fala o seguinte, esperei, vírgula, com paciência. Há possibilidade de esperar sem paciência? Porque ele ressalta isso, esperei com paciência no Senhor. Então, por que que esperei com paciência no Senhor? Fala de meta. Eu acho que eu sei a resposta. Diga. Eu acho que eu sei a resposta. É porque, assim, às vezes, o tempo de Deus, ele chega a ser angustiante. Angustiante. A gente tem que, efetivamente, ter paciência. Eu acho que quando ele dá esse destaque, esperei com paciência, é porque... Estou brincando, não é? Não, mas assim, mas é verdade. Mas assim, é uma coisa assim, com paciência, porque isso significa o tempo necessário. Só que aí, Silêncio, Silêncio, Silêncio de Deus é terrível. Só que aí, a gente entra numa outra questão da confiança. Isso. Quem espera confiando, essa espera não vai implicar em dor. Agora, quem espera sem a confiança, vai se angustiar. Aí, entra aquela questão que o senhor estava falando, né? Eu gosto de uma tradução desse Salmo 40, que diz assim, Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele tira a coisa de esperei com paciência, que é uma tradução mais bruta. E ele é fantástico. Uma tradução que diz assim, coloquei toda a minha esperança no Senhor. Aí, quando a gente pega isso e linka com o Paulo falando, a paciência, a tribulação produz paciência. A paciência é esperança. E a esperança, fé. Então, você vai vendo que um, na verdade, que paciência, esperança e fé são produtos a partir do movimento da resiliência. Então, o sujeito que resíde, o sujeito que resiste, né? O sujeito que sabe que aquele momento é o momento... Aí, entra um filósofo judeu, que eu estou tentando lembrar o nome dele aqui, não me lembro agora? Me lembrei, Barucos de Spinoza. Barucos de Spinoza diz que só existe uma forma de você vencer uma dificuldade. É colocar sobre esse problema o olhar da eternidade. Então, quando você coloca sobre esse problema o olhar da eternidade, o que é isso que você está passando daqui a 10 anos? Verdade. Algumas traduções, elas não usam a palavra esperança, elas usam perseverança. Perseverança, né? Que a perseverança, talvez, dê essa, talvez, um pouco mais essa dimensão temporal, né? Exatamente. Não apenas de esperar, mas esperar com perseverança, com confiança, com fé. Que é colocar o tempo, né? Da eternidade. É trazer aí para uma dimensão... Eu costumo dizer, às vezes, para alguns analisandos, né? Para alguns pacientes, né? Isso está doendo agora. Mas daqui a alguns anos, você vai perceber que tudo isso que você passou foi um momento. Um momento efêmero, que produziu coisas boas, onde você aprendeu alguma coisa. Está doendo agora. Mas daqui a pouco, não. O Marcos Almeida, que eu falei daqui a pouco, é porque eu estou na fase de um CD dele, que tem músicas, letras, assim, fantásticas mesmo. Ele também tem uma música que ele diz assim, toda dor é um instante. Exatamente. Ou seja, né? E a Bíblia nos diz, pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, né? Toda dor, ela é um instante. Mas o amor, esse sim, é para sempre. Esse é eterno. Tolerância e paciência. Qual a diferença? Porque, às vezes, a pessoa é tolerante, não necessariamente paciente. Pode ser isso ou não? Uma pergunta boa para um pastor responder, né? Qual dos dois? Eu vou fazer uma confissão aqui, tá? Com o pastor Leonardo, que a gente está invertendo os papéis, até a hora que está dando de psicólogo e eu aqui, de pastor, porque ele também está fazendo psicologia, tá? Ah, legal. Está aqui, acho que no sexto período, né, pastor? Não, no décimo período. Está no décimo período, já está quase pegando essa revista. Olha só. Se Deus quiser, a gente termina. E quer ir para a psicanálise. Mas eu gosto muito da psicanálise também. Gosto demais. É, a tolerância. Tem um texto de Paulo que fala que nós devemos suportar uns aos outros em amor. E esse texto, ele é confundido e mal interpretado com a questão da tolerância. Porque quando ele fala assim, ó, suportar uns aos outros em amor, significa dizer o seguinte, ô Jair, eu te amo, mas eu só te suporto. Na verdade, eu estou te suportando. Eu te aguento. Eu te tolero. A gente só está junto aqui porque eu te tolero. Mas esse texto, na verdade, quando ele fala de suportar uns aos outros em amor, suportar eu sou coluna para você. Então, não tem muito a ver com essa questão de tolerar. Porque quando você fala de tolerância, parece que é um sentimento que eu sou obrigado a ter para estar com você. E o nosso relacionamento, ele é quase que impossível. E gera um sofrimento, né? Claro. Gera um sofrimento. Porque eu estou fazendo algo obrigado. O sujeito está num relacionamento onde um tolera o outro, é terrível. É terrível. Ou não tolera. Ou não tolera. Ou não tolera. Não tolera. Tolerar tem limite. A tolerância, ela é... Como tudo tem limite, né, Celeste? A patologia, ela dá exatamente quando nós passamos dos limites. Verdade. Então, a tolerância é estar com o outro quando esse outro não te adoece. Agora, quando esse outro te adoece, aí você saiu da tolerância e já foi para o adoecimento. Aí já é patológico. Paulo diz, no que depender de vós, tenham paz com todos. Mas tem um limite. Ele está colocando esse limite aí. Exatamente. Do que depender de vós. Você está fazendo a sua parte. A partir do momento que você percebe que não há mais condições, andarão dois. Ah, vou pegar o gancho do pastor Leonardo aqui, né? Só tem uma coisa que Paulo diz que a gente não deve parar e nem cansar de fazer o bem. A gente está em tudo, tem limite. Só fazer o bem, não. Não nos cansemos de fazer o bem. É verdade. Agora, o restante tem limite. Sempre tem limite, para a gente entender aí a importância, a importância de limite. Mas aí, eu acho que para mim não ficou muito claro, dentro de toda a colocação de vocês, a relação, semelhança e diferença entre a tolerância e a paciência. Eu tolero o outro. Eu tenho paciência com o outro ou não? Eu diria, Celeste, que são quase que palavras sinomíneas, né? São palavras que quase são uma sinônima da outra, equivalente a outra, né? A partir do momento que eu tolero, eu tenho paciência. O sujeito intolerante no trânsito é aquele sujeito que quando o outro fecha, ele xinga. É o sujeito que quando o outro não dá certo, ele fica irritado. É um sujeito impaciente. Então, eu diria aí, se eu tentar te responder aí, a você e ao público que nos assiste, seriam palavras sinomíneas, né? Uma equivalente a outra. Eu queria pegar esse gancho, então, para falar dessa questão do grego, né? Aquele pastor Leonardo colocou em relação ao outro. A psicanálise vai trabalhar muito essa questão da alteridade, né? A alteridade é a minha relação com o outro. A partir do momento em que eu penso, né, as coisas que estão acontecendo, como eu disse, a dinâmica da vida na perspectiva de um outro, eu passo a ser paciente com ele. Então, por que que essa pessoa está gritando comigo? Existe uma razão, né? Então, quando eu não aceito que ele grite comigo, essa é uma posição de intolerância. Agora, deixa eu entender por que ele está gritando comigo. Aí é uma outra situação. Então, o sujeito paciente, é um sujeito, Celeste, que ele é capaz... O que que é uma paciência? É o sujeito que é capaz de refletir no meio do caos, né? Inclusive, a gente pode até usar aqui a metáfora do tornado. No meio do tornado, não tem nada. É silêncio absoluto. O furacão está em torno. No meio, não. No meio, não. Então, o sujeito paciente é esse sujeito que consegue estar... No olho do furacão. Guimarães Rosa vai falar, né? Na terceira margem do rio. No olho do furacão. No olho do furacão. Na terceira margem do rio. Nem na direita, nem na esquerda. Ele está no meio. Está ali central. Então, ele consegue refletir as coisas que estão acontecendo. Por que que aquele está gritando? Por que que essa criança está chorando? Por que que essas coisas estão acontecendo? Ele vai refletir. E quando ele reflete, ele manifesta a paciência dele. Porque o outro não refletiria. É interessante, né? Essa relação do que você acabou de colocar. A relação da intolerância com a paciência, né? Porque a gente, às vezes, fica pensando que elas nem têm conexão. Ou você é paciente e tolerante. Ou se você é um intolerante, você não é paciente. Mas a intolerância, no sentido de não tolerar, de você não aceitar. Mas não necessariamente de, em não tendo tolerância, você perder a paciência. A paciência é você atropelar. Irai-vos, mas não pequeis. Mas não pequeis. Ou o profeta gentileza, né? Irai-vos, mas gentileza gera gentileza. É isso aí. O paciente é um sujeito gentil. É verdade, é verdade. Você pode não tolerar o erro, mas não ter um surto. Isso, não ser agressivo na fala. Aliás, é o que Jesus faz com a gente o tempo todo. E que em psicologia a gente tem uma palavra. O tempo todo. Ele não tolera o erro. Nunca. Mas nem por isso ele sai destruindo, apedrejando ninguém, matando ninguém. Ele não tolera, mas ele ama. Já que ele está nessa fase da psicologia, existe uma coisa na terapia cognitiva comportamental que é assertividade. Então o sujeito, ele é paciente, mas ele é assertivo. Então o que é o sujeito assertivo? É preciso que alguém diga, ele diz. É preciso que alguém tome atitude, ele toma. É preciso que alguém fale, ele fala. É preciso que alguém pegue o chicote e expulse esses cambistas. Ele pega o chicote e expulse os cambistas. Pelo senso comum, pode ser classificado como alguém que perdeu a paciência. É, claro, claro. Mas ele foi um sujeito assertivo. Assertivo. Então vai muito naquilo que o senso comum entende como paciência ou não. Pois é, eu acho que é bacana, e aí isso traz mais do que nunca a importância da gente estar falando sobre esse tema, porque num tempo de tantas acelerações, num tempo onde não se tem tempo, não se tem tempo para pensar, não tem tempo para olhar o outro, para considerar o outro, para olhar para si mesmo, para considerar a si mesmo, né? A gente está falando aqui, num tempo onde não existe, onde ser paciente parece ser mal, a gente está dizendo, é preciso entender o que é a paciência. E a gente vai ver que ser paciente consigo mesmo ou com o outro pode trazer muito mais, pode não, vai com certeza trazer muito mais qualidade de vida, vai permitir com que a gente tenha muito mais sucesso e seja muito mais assertivo, de verdade, né? Em todas as questões que a gente fizer na vida, ou seja, fazer a coisa certa no momento certo, no tempo certo. Claro que ninguém só faz coisa certa no tempo certo. Ah, claro que não. Senão não é humano. Senão não é humano, exatamente. Mas o que importa, eu acho, é a balança, né? O que é que está pendendo mais? Erros ou acertos? Paciência ou a impaciência? Como é que você está lidando com isso? Eu já preciso de novo para o intervalo, vou para o intervalo e eu queria voltar e agora poder trabalhar com vocês o seguinte. Aquela história é possível desenvolver a paciência? A gente pode aprender a ser paciente, o pessoal aí de pavio curto, intolerante, essa coisa toda, né? Será que dá para a gente se modificar e aprender a ter paciência, desenvolver essa questão? Como é que é a pergunta que eu fiz lá? Isso é conhecimento, é habilidade, é atitude? O que é isso aí, né? Nessa história. Mas vamos para o intervalo. Isso aí, esperei pacientemente no Senhor e Ele foi lá, me ouviu, né? Porque Ele sempre ouve, né? Ele sempre ouve. Essa coisa, né? Eu sempre penso que é confiar no Senhor, entregar a Ele, até aí meio que moleza, né? Agora, esperar é outra história, né? Muitas vezes a gente acaba se perdendo nesse tempo da espera, né? Porque a gente acha que Deus está lá dormindo, que Ele está fazendo outra coisa, que tal, que Ele esqueceu do pedido e aí a gente começa a querer resolver com as próprias mãos, né? Porque a gente não sabe esperar, não consegue ter paciência. Dá para aprender? Dá para a gente se desenvolver? Desenvolver? Evidentemente, é um exercício, sobretudo diário, para desenvolver isso. Paulo vai falar aos gálatas que paciência é um dos gomos do fruto do Espírito Santo. E eu gosto muito da Bíblia, porque ela usa essas metáforas de fruto, semear, e quando se fala de fruto, dar fruto, esperar alguma coisa, se fala de paciência. Um agricultor, ao lançar a sua semente, ele tem um tempo certo para esperar. Ele precisa parar, ele precisa se acalmar, confiar. E eu quero me valer de um texto da Bíblia, que vai falar, e aí vai para o seu campo, Provérbios 14, 29, ele falou, O langâmino é grande entendimento, mas o que é de espírito impaciente mostra a sua loucura. Loucura. O impaciente é um louco? É uma pergunta retórica. Pensei que a Celeste estava aqui agora. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8, 9, fala, Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Então, paciência implica também em saber o propósito dessa espera. Se eu sei esperar, quando eu sei a consequência disso, o impaciente é um ser inconsequente, impulsivo, e a impulsividade leva a consequências drásticas. Se eu entendo o propósito, o fim daquela espera ali, eu vou esperar numa boa. E diariamente, eu vou, de forma quase que natural, me tornar um ser paciente a cada dia mais. Renovando, né? Renovando as forças, renovando a esperança, renovando... é firme no propósito, né? Sim, sim. Vou aproveitar que o pastor Leonardo citou o provérbio, é que eu vou citar o Freud. É interessante, quando você vai ler a biografia de Freud, você tem pacientes com 600 sessões, 10 anos de análise, né? E aí você tem hoje uma linha psiquiátrica, que alguns psiquiatras vão dizer que se você tem um mês no teu terapeuta e nada mudou, mude de terapeuta. Então, são linhas, assim, bem distantes, né? Você citou o Tanagori e a filosofia de provérbios, vem na mesma linha que a filosofia oriental, eles têm um outro olhar, uma outra forma de ver a vida, né? A filosofia zen budista, né? Que vem falando sobre a questão do desacelerar, né? Da questão do tempo, da importância de entender as coisas dentro da dinâmica do seu tempo. Você tem um livro escrito por um filósofo dentro do pensamento oriental, que é a arte do arqueiro zen, onde ele vai falar sobre um período que ele ficou quase duas horas segurando arco e flecha. E aí o mestre diz pra ele, quando é que eu atiro? O mestre diz, só quando você não sentir mais o arco e nem sentir mais a flecha. Quando você e eu, o arco e a flecha tornarem uma coisa só. Então, eu acho que a paciência é esse exercício de entender, como diz o mestre Rubem Alves, né? De entender e escutar a voz do silêncio. Rubem Alves dizia que um bom terapeuta era aquele que tinha adquirido a arte da paciência. E que em vez das pessoas fazerem cursos de retórica, elas deveriam fazer escutatória. Porque o paciente, a pessoa paciente, é aquela que aprendeu a escutar. Por que Deus fica em silêncio? Pra nós podermos nos escutar, nos ouvir. Então, nós não queremos nos ouvir, nós queremos ouvir alguém. Um profeta, Deus, qualquer um. Menos a nós mesmos. E aí, Lacan vem dizendo que doenças são as palavras que nós não falamos. Então, nós precisamos falar. Nós precisamos ouvir. Ouvir que as coisas não estão bem. Então, assim, é prática, como o pastor falou. É exercício. É uma coisa que não nasce comigo. A gente tem um mito, Celeste, de acreditar que todo idoso é paciente. E que toda criança, de todo jovem, é hiperativo. E, na verdade, é um mito. Você tem idosos extremamente hiperativos e você tem jovens pacientes. Porque é uma prática. Você sabe disso. Eu, por exemplo, tenho como hobby o bonsai. Você não pratica bonsai se você não tiver paciência. No meu início de prática de bonsai, eu matei muita planta. Porque eu não tinha paciência. Eu achava que eu podia fazer em janeiro, que a planta só podia mexer em julho. Eu falei, não, vou mexer. E matava a planta. Então, eu aprendi que a paciência é entender isso. Que é ser paciente. Entender que todos têm o seu tempo próprio. Os que estão nos assistindo devem estar esperando dicas. Eu acho que o segredo está no SPA. E eu ia perguntar, como exercitar esse negócio? O segredo está no SPA. Porque o SPA, na verdade, Augusto Cury, escreveu recentemente um livro, Ansiedade. E ele conseguiu entender que o SPA, siga S-P-A, é Síndrome do Pensamento Acelerado. Então, eu acho que a principal dica aí, já falamos aqui, é desacelerar, Celeste. É puxar o freio. Às vezes, menos é mais. Já diria o outro. Então, a dica para quem está em casa nos assistindo é isso mesmo. E se tiver condições, vá mesmo para o SPA. Passa lá um dia, passa uma semana lá meditando, esquecendo. Deixa o celular desligado, tira essa coisa que com a ascensão da tecnologia, a gente ficou muito antenado, interligado, globalmente falando. Mas, ao mesmo tempo, estamos escravos disso. Dessa velocidade que veio para nos atender. Mas, houve uma inversão e nós estamos nos escravizando por conta disso. Nós, ao despertarmos, não nos ajoelhamos mais e oramos agradecendo a Deus. Nós pegamos o celular para ver se tem alguma mensagem que eu ainda não respondi. Que rolou na madrugada, exatamente, pastor. Então, desacelera, puxa o freio, frequenta o SPA, cuidado com a síndrome do pensamento acelerado. Porque a gente tem uma enxurrada de informações e nós nos vemos obrigados a conhecer tudo, a saber tudo, a saber a notícia, o breaking news, a última notícia da hora. E, às vezes, nem sempre é necessário isso tudo. Essa coisa de saber tudo é angustiante também, né? Ralph Waldo Emerson vai dizer que o saber é angústia. E aí, Nietzsche diz que ignorância é uma bênção. O saber é angústia. Então, assim, nós vemos na aceleração da informação. Desacelerar. Às vezes, eu não posso ir. Eu vou ajudar o telespectador que não pode ir para o SPA, né? Isso aí. Eu não posso ir para o SPA. Para onde eu vou? A coisa pode ser diária. Um segredo, por exemplo, é colocar limite no telefone, né? Se o telefone desliga, a que horas? Se o telefone desliga às 10 horas? Eu mesmo, vou pegar, né? Vamos pegar como exemplo. Eu passava o dia inteiro no consultório atendendo pessoas. Chegava em casa, às vezes ia dar aula. Eu chegava em casa, eu sentia a minha mente muito acelerada. Então, aí eu passei a delimitar, né? Meu celular todo dia às 11 horas desliga. Automaticamente, eu respeito isso. Mas as pessoas reclamam se você desliga o celular. As pessoas reclamam se você não responde no minuto seguinte àquela versão. E aí que eu sempre falo com elas, o meu celular se desliga às 11 horas. E só liga às 6 horas da manhã no dia seguinte. Então, é você, é preciso entender que é você colocando a você mesmo limites. Verdade. E eu estou brincando com essas questões, mas na verdade, é assim que a gente toca, né? A gente reclama essa coisa, né? Não tem tempo, a gente não consegue esperar, não é isso. Mas nós colocamos essas coisas para nós mesmos. Exatamente. E cabe a cada um de nós tomar as rédeas da nossa própria vida para poder mudar, para poder transformar. Para, inclusive, entendendo a importância da paciência, né? A relevância dela na nossa vida é querermos, decidirmos ser pacientes. Ser pacientes. Ser pacientes, né? Acho que cabe aqui uma última fala do Freud, né? Que ele diz assim, qual a sua responsabilidade nesse mal que te aflige? É isso aí. É isso aí. Nós criamos as nossas próprias armadilhas e aí a gente mesmo também tem que começar a desarmar essas armadilhas para que a gente consiga tocar e ter uma vida melhor. De que se queixa o homem, se não do seu próprio pecado. Então, é algo que não nasceu em nós, mas hoje está presente, foi desenvolvido. Na mesma proporção que nós conseguimos desenvolver, podemos também desenvolver a paciência. Diariamente é uma escolha. Difícil é isso, né, pastor? Colocar limites a si mesmo, né? Colocamos limites em nossos filhos, ó, desliga a televisão. Colocamos limites em todo mundo, mas não colocamos limites em nós mesmos. É mais desprezível. É claro, é sempre mais fácil dominar, controlar o outro. E é nós mesmos. Então, impõe a si mesmo, eu acho que o segredo é esse, impor a si mesmo limites. O sujeito trabalha o dia inteiro, fica até às 11, meia-noite no telefone. Quando ele vai dormir, ele não dorme. A mente dele continua trabalhando. Principalmente se ele foi dormir pensando na dinâmica daquele problema. A mente dele continua trabalhando. Ele não dorme. Então, ele acorda no outro dia mais cansado que quando foi dormir. E não sabe por quê. Aí perde a paciência. Perde a paciência, fica intolerante. É, a exaustão física, ela faz isso com a gente, né? Nos deixa intolerantes, nos deixa impacientes, nos deixa sem condição desse relaxamento. E aí, a gente nem consegue, se alguém fala mais alto, você já vai... Ah, dormir mal deixa a gente muito intolerante. Você já vai e pega a pele. Nem consegue parar para pensar por que a pessoa está fazendo isso. Verdade. Não tem a paciência necessária. Paciência é, na verdade, uma virtude. Uma virtude. Uma virtude e, como eu disse lá no início, preciosa, preciosa. Como é bom quando a gente consegue ter paciência com a gente, quando a gente consegue ter paciência com o outro, efetivamente com o outro. E como é maravilhoso a gente ver, a gente fala da ciência, fala dos estudiosos, de como eles, né? O que eles pregam, etc. Mas a gente vai ver que todos esses princípios, eles estão na Bíblia. Na Bíblia. De uma maneira absolutamente extraordinária e educadora. Interligado com o que o pastor Leonardo disse, né? A partir do livro de Efésios, você tem um vínculo que é o amor. Então, se é um fruto do Espírito, ele surge a partir do amor. Então, o sujeito paciente é um sujeito que ama. Sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que é parte desse processo, desse fruto. O amor... Começa o amor a si mesmo, né? A paciência. É isso aí. Especialmente o amor a si mesmo. Eu preciso ir para o nosso último intervalo. Vamos lá. E a gente volta para a consideração de final. Ok. Intervalo. Isso aí, gente. Bom, né? Uma conversa gostosa aqui. Conversar com o pastor é muito bom, né? E quando esses pastores entendem também da parte da alma humana, da psique, aí o negócio fica extraordinário. É realmente extraordinário. A gente sempre gosta de dizer assim, né? Será que ele é paciente ou não é paciente? Dá para a gente falar assim rapidinho características de uma pessoa paciente? Dá, dá sim. Dá para falar. Ele normalmente é uma pessoa que escuta, a pessoa que escuta. A base dele é o amor, né? Ele só escuta porque ele ama. E é uma pessoa que tende a refletir mais sobre a dinâmica da vida. Ele é uma pessoa reflexiva. Resiliente. Resiliente. Feliz, né? Feliz. Alegre. Alegre. Paciente alegre. E a paciência é uma coisa interessante porque ela contagia. É verdade. Ela é contagiante. Todo sentimento é contagiante, né? E sentimentos positivos são muito bons. Estar ao lado de uma pessoa paciente te dá tranquilidade. Você tem um exemplo disso na Bíblia. Você tem uma geração extremamente ansiosa. Aí Jesus manda parar todo mundo e fala por que vocês estão ansiosos? Olha os líderes do campo. Então Jesus tinha essa coisa de deixar as pessoas mais calmas, mais tranquila. E era mestre em fazer isso. Ele era mestre nisso. Inclusive nisso, né? Gente, olha, muitíssimo obrigada aí pela conversa. Muito gostoso, muito gostoso conversar com vocês. Nós que agradecemos. É, 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 é. Recado final aí para o telespectador, né? Sua mensagem final. Mensagem final, a mensagem do apóstolo Paulo Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Amém, amém. Hoje que bonita fala de Paulo, né? Eu vou ficar com o Chico Buarco de Holanda. Não se afobe não, que nada é pra já. O amor não tem pressa, ele sabe esperar. Aí, bacana, bacana. É isso aí, queridos. A gente aqui sempre trabalhando e procurando colocar pra você, né? Fatores que nos ajudam a ser melhores pra que a gente possa gozar da vida plena e abundante. Abundante no sentido de gostosa, feliz, né? É, 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 temente, temendo a Deus, que é o que ele mesmo separou pra nós, né? Preparou pra cada um de nós. Obrigadíssima pela participação de vocês. Obrigado, Silêncio, que agradeceu. Isso aí, obrigado a você também que esteve conosco até agora. E a gente termina, você já sabe, com boa música. E hoje é a Cristina Mel que canta pra gente. Paz. O teu povo te adora, Senhor. Seja exaltado, agora e pra sempre. Com o ar que respiramos, Senhor. Desejamos te adorar. Precisamos te adorar. Se eu não te adorar, eu louvo. Se não for pra te louvar, então pra que fôlego? Eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te adorar. Se eu não te adorar, eu morro. Se não for pra te louvar, então pra que fôlego? Eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te adorar. Eu respiro a coração, eu transpiro a coração, no meio da Tua glória, Senhor. Eu respiro a coração, eu transpiro a coração, se eu não te adorar, eu morro. Senhor. 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 Se eu não te adorar, eu morro.